Música Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Hoje livre sou Olá irmãos e irmãs Para os trabalhos pastorais E assim começar Uma nova experiência Como também essa Que eu convido você A fazê-la conosco Uma experiência De uma direção espiritual Em modo especial Hoje Primeiro programa Pensarmos um pouco A respeito da família A sua importância A sua dignidade O amor com o qual Deus construiu A cada uma de nossas famílias A cada um de nós E assim fazemos Esse grande itinerário Do amor de Deus Em nossa vida Então eu espero que você Eu espero que você possa A cada dia A cada encontro A cada programa Nos acompanhar Para que assim possamos Partilhar essa experiência Tão profunda Do amor de Deus Através Da nossa família Então pensando hoje A importância da família Eu convido você Logo de início A fazer um questionamento Qual a importância Da sua família Para você Como ela fundamenta A sua vida Até que ponto Você conseguiria Construir hoje Um itinerário familiar E revendo assim A sua vida A sua vida familiar No mundo de hoje Em que vivemos Nós vemos As fragmentações De várias camadas Da sociedade E a família Não está isenta Dessa realidade Então talvez você Hoje possa estar Também fragmentado Familiarmente Seja lá qual for A experiência de família Que você traz Seja lá como foi Construída a sua família Ou como ela está Se construindo Ainda hoje As dificuldades São enormes Mas a vontade De ter uma família Ela perpassa Toda e qualquer Fragilidade humana Nos impulsiona A fazermos dela Um apoio Um porto seguro Famílias que nós Encontramos Por várias situações Que vamos Percebendo Que vão se revelando No cotidiano Da vida Vamos descobrindo As suas limitações Que é um contexto Comum a todos nós Encontramos pessoas Pais Mães Filhos Ou filhas Que mesmo Estão dentro de uma família Vivem quase isolados Onde as relações Familiais E muitas famílias São quase Inexistentes São Cheias de dificuldades Imagina você encontrar Uma casa Onde você Não consegue Se relacionar Onde você não consegue Ter uma comunhão Pais e filhos Chegam em horários Diferentes Se encontram Ou quando se encontra Pouquíssimas vezes Porque a vida Justamente As propõe Que os encontros Sejam fragmentados Sejam Cheios de dificuldades E com isso Nós vamos perdendo Essa relação Que há Entre pai e filho Entre pais e filhos E com isso Até mesmo Entre os irmãos São poucos os contatos E com isso Vamos buscando Fora de casa Uma família Que possa Nos dar o suporte Porque em casa Não encontramos nada Então eu penso Que agora É o momento De nós revermos E desejarmos construir Um novo modelo De família Ou não novo Mas resgatar Aquilo que é primordial É a vivência Fraterna em casa É o respeito Mútuo Entre pais e filhos Aonde A presença de Deus Seja Esse elo De ligação E assim Com esse elo Nós vamos reconstruindo Esse princípio fundamental Do amor de Deus Em nossa vida Pensando assim É possível ainda Nós construímos Uma nova família Ou talvez Ressignificar a nossa família Ressignificá-la Essa é a palavra fundamental Para que você possa De fato Encontrar-se com a vida A família Não se constrói Somente Quando O filho Ou a filha Vem ao mundo Quando o casal Gera um filho Mas ao contrário Quando ambos Pensam em construir Um relacionamento A dois E com isso Vem a benção Matrimonial Vem o seu envolvimento De amar-se um ao outro De entregar-se E doar-se E esse amor De pai e mãe É tão profundo Que esse amor Causa justamente Uma explosão De amor E essa explosão Torna-se justamente A procriação Do filho Que vem ao casamento Do filho Ou da filha Que está ali Naquele germe Então esse é o amor Que se multiplica É o amor Que transborda De um homem E da mulher E é capaz De gerar uma vida nova De gerar um filho Essa semente Como fruto Do amor Ela vai expandir-se Ainda mais Pelas gerações É cumprir-se Aquilo que Deus Disse a Abraão Abençoarei A tua descendência As tuas gerações Infinitamente vezes E assim Esse amor Vai multiplicando-se E de tal forma Que você não consegue Mais separar Um do outro Porque tornaram-se De fato Uma só carne E um só corpo E justamente a criança O filho gerado É justamente Essa união Indissolúvel Do homem E da mulher Onde se pertence Mutuamente E a partir daí Tem o desejo O anseio De construir-se A partir desse fundamento Do amor Que foi brotado Que foi gerado E o sonho Ele vai continuando Os desejos Eles vão continuando De construir Essa família Depois dessa gestação Essa criança Ela vai sendo alimentada No ventre materno Pelo amor Do pai e da mãe Sentimentos Emoções Tudo aquilo Ela vai vivendo E ela vai acolhendo No seu ventre E aquela criança Também ao mesmo tempo Vai acolhendo Da mãe Do pai Todo carinho E todo amor Depois Do nascimento O amor O amor ainda é maior Depois de um certo Nós causamos Causamos Que nos ajudem Que você Fazer da sua vida Uma reconstrução Diária E assim De um novo horizonte Do seu contexto Do seu contexto de vida O seu contexto de família E assim valorizar ainda mais Aquilo que é tão sagrado Que você não pode perder Aquilo que você não pode esquecer Convido você a ficar mais um tempo conosco Vamos a um pequeno intervalo E já voltamos Com orientação espiritual Hoje livre e sou Hoje livre e sou